Hoje eu vou falar sobre o Thayer de Gráfica Popular, que participa da 35ª Bienal de São Paulo. Ele foi criado em 1937 no México. Para facilitar, chamavam essa iniciativa pela sigla TGP. O objetivo do TGP era estimular a produção gráfica em benefício dos interesses do povo do México. Babado, né? Tem muita gente que faz isso hoje e acha que está inventando a roda. E quem participava desse rolê, Tati? Olha, era muita gente. Mas vou destacar alguns nomes, como o super gravurista mexicano Leopoldo Mendes. Mas também tinha muita gente de fora, como os afro-americanos Elizabeth Catlett, Charles White e Margaret Taylor Goss Monroe. Gostaram da minha pronúncia? Gostaram da minha pronúncia? Muitos filhos?